Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mãe, vai procurar o que fazer, menina, este pai, o que eu vou fazer? Virou Maria, vai com as outras agora? Mãe, vai procurar o que fazer? Como assim? Fala suas coisas, meu filho. Só que não, né? Olha, malcriação. Sai, vocês não acham nada mesmo? E isso aqui é o quê? Anda logo, dorminhoca. Você já tá atrasada, né? Não dá tempo de se produzir, não. No começo das três jondocas. Pronto nisso, dá um beijo no seu sonho da Malu. Tá bom? Não demora, filha. Você tá bem? Ai, meu Deus. Agora a gente tem que matar ele, mano. Vai sempre vir muito pior. Se ele acordar, ele vai pra delegacia, mano. Você pede sua licença, eu vou pra cadeia, a gente nunca mais vai se ver, mano. Você vai assustar. Olha só, você me ama. Eu amo você, mano. E pra gente ficar junto, ele tem que morrer, mano. Eu sei, mas a gente não pode simplesmente contar pessoas. Se a gente pega o corpo, mano, esconde direitinho. Ninguém vai descobrir, porra. Você tá comigo? Tá contigo, eu te amo. Não. 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 Eu sou um escroto! Não! Babaca! Você é um escroto. Nunca mais encoste a sua mão em mim. Ué, você não maluco? Cara, a gente vai entrar na favela sem ninguém tá avisado. Se der merda, a gente vai responder por essa porra. Cara, o que houve? O que ele falou com você? Porra, Gomes! Fala, cara!